Trago uma ordem judicial para entrar na casa. E eu vou levar o meu marido para casa. Agora. Você quer entrar na casa de nós, dona? Saia da frente, caipira. Quero levar o meu marido. Ele está doente e só em casa terá o tratamento adequado. Não será preciso entrar, Cristina. Acho que você não ouviu, Serena. Nós viemos buscar o Rafael. Temos uma ordem judicial. Podemos entrar. E eu vou entrar e levar o meu marido. Tchau. 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 Para quê? Para de te tratar. Venha comigo, Rafael, querida. Não vê? Já voltei a ser senhor de mim mesmo. Então, prove que está bem e volte para sua casa, Rafael. Só voltarei quando saírem de lá. Não parece estar no seu juízo perfeito se prefere ficar nesse casebre. Casebre? Ele disse que nós moro no casebre. Ah, eu te jogo no chiqueiro. Vida, se você joga o delegado no chiqueiro, você vai presa. Estou disposto... a te botar na cadeia. Exijo... Exijo que saia da minha casa ainda hoje. Sei que é responsável pelo roubo das joias da Luna. É culpada pela morte dela. O quê? Não venha com falsas acusações. E tem mais. Me torturou. Me torturou. Me torturou. Quando eu estava de cama. provou que tem... relações com esse motorista. Ai, primária, que descarada. Não se canse muito, Rafael, meu amor. Não se canse muito. Saiba, Cristina. Estou... disposto... a gastar... gastar... meu último vintém... para te botar na cadeia. Trouxe esse... rapaz para... para me agredir? Como pode ir tão baixo, Cristina? Rafael... Tudo o que eu fiz foi por amor. Forma estranha de amar. Estranha e doentia. Venha, Cristina. Vocês conversam depois. Quero que saiam. Que saiam da minha casa. Ainda hoje. Não. Eu não vou sair daquela casa nunca. Cristina... Não, não vou. Cristina, venha. Vamos, minha filha. Rafael, nós... sairemos de lá. Ainda hoje... aquela casa ficará livre para você.